Mais um Cliente Satisfeito Champion Eu estou muito satisfeito com o DeFry S3 Manejo, qualidade, aumento o leite E o custo-benefício é muito bom Acabou esse negócio de bater carrapaticida aqui a cada 10 dias Levando o gado para o tronco para bater Então eu estou satisfeito com o DeFry S3 Aqui mosca e carrapato estão controlados Não tem mais esse problema na fazenda Se você não tem carrapato e você não tem mosca É uma lógica que eu vou aumentar o seu leite Recomendo, vamos não Quem quiser vir aqui na fazenda, só vir e vai ver Porque o nosso gado aqui está controlado Não vai ver vaca nossa se batendo, dando pescoçada para lá, para cá Não pasta, fica só se batendo Aqui não tem esse problema Eu estou muito satisfeito com o DeFry S3 Mais um Cliente Satisfeito Champion